E aí galera, isso é o novo vídeo do canal trazendo pra vocês Isso, isso, isso Vamos de um treinamento em um momento O que que você tava falando, Thor? Eu? O que que eu tava falando? Não sei Oido Oito, sete Seis Cinco Quatro, três, dois Beleza, tá atraso Atraso mental Prisiones Cudi Eu me tenho que dar isso ai Eu mostrei um remedinho ai não? Eu me tenho Mas o Zamara ta com bom contato no headset velho Tem O Zamara? O Zamora no celular Ah não Aquele lugar bate o que você viu Vai cair aqui Luz? Eu vou cair em prisão Vai cair em prisão? Vai Bess Você vai ver o sol nascer quadrado Olha no céu Já morri, eu vi o sol nascer quadrado Tem o cara indo pra cá, dá suas costas Olha isso velho, o cara meio metro e meio dando coronhada Meio metro não Ótimo Tá arrombado Pronto Mano, os cara tem que nerfar a coronhada nesse jogo Na moral O bagulho tá aliviado Pra matar eu Tem alguém sendo caçado, eu mato pro gamer Eu vou cair com ele, fazer o que né Não Que foi isso, Doug? Eu acho que o cara é mesmo, meu Deus do céu Eu acho que o cara é mesmo, meu Deus do céu Ele caiu na prisão? Nossa, caiu todo mundo de um lado Não, não, não Então não, não Caiu com ele, não quero dizer Estou lá em baixo, sei lá qual que é o nome dessa porra aqui área de segurança Algo da caçada identificado, enterra ele Que beleza Nossa, jurei que isso aqui é um instagram Que beleza Já comprou o loadout já? Não tem ainda não Eu vou descer aí Dá pra comprar eu acho Nossa, esse cara tá com 18 mil Dá pra comprar tranquilo Aqui nem tem loja Bolsa aqui carai O cara só vazou mano Que arrombado Aí você vê que o teammate é foda Tomara que morra engasgado Deixa eu ligar também o pau no cu Nossa Nossa, é um monte Ah mano, é um monte Tá tudo escuro Tá vendo dirigindo aí O Thor tá dirigindo Segura Thor Só resta você Ah não, tem o Zamara Vou cair com o Thor aí Porra, tô sem munição do Sniper nessa caralha Caralha Uh, bem na hora Ponto, marcado Nossa Gahamuni Tava com caixa de munição lá, cara Tava com caixa de munição lá, cara Tava com caixa de munição lá, cara Tem boludo na partida? Resisto? Ba Tá Ah, tô puto também, cara Pegou um helicóptero e me deixou Se fodeu, teammate de merda O que mais é que se fodeu também Acabou o tempo O cara tá jogando solo O cara puxou esquadrão e acha que tá jogando solo Mané, vai dar Comprar a caixa de munição Olha a máscara aqui, ó, pra quem quiser Comprar a caixa de munição Ah, já tem Comprar a caixa de munição É, eu tinha que pegar uma lá É a terceira vez que eu acho máscara hoje Nossa, tá lá do outro lado, vai sumir Ah, estourou essa bosta, nem tinha visto, mano Ah, estourou essa bosta 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 Não vou comprar outra É uma boa isso aqui, ó Ah, sei, eu tenho 15 mil Posso comprar outra se quiser Ah, você também tem dinheiro Então não tá bom Mas depois eu... mais pra frente eu uso Vamos usar isso aqui por enquanto Tá ligado? Esperar a liquidação E comprar avante infinita, é nóis Tá na segunda Vai vir faltando um minuto E... na terceira Não sei Ah, que milagre é esse que não tem carinho Novo Six, cara Que milagre é esse que não tem carinho Novo Six Também não sei não Mas nem sempre tem Tem Movimento Ortil chegando na área Olho no céu Já se movendo Sobre fogo sil É uma merda de vidro Eu acho que não Encara na torre Eu ponho que o cara da torre tem morrido Ai na placa Agora vamos ter que ficar aqui mesmo Não sei se está para a gente ainda, não tem por que ser Vem me cuidar só Eu acho que agora Comprar a localização ativada Os cursos das citações de compra foram ajustados Não tem nada para comprar Comprar um vant Comprar self Comprar mais um vant Comprar os outros Você comprou alguma coisa? Comprar os vant Comprar os vant Comprar os vant Comprar os vant Vai durar um tempo Comprar os vant 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 Alguma putinha me atirou Eu vou ficar só aqui esperando os caras vindo Depois que chegar eu morro ainda Ah mudou Nossa lá para o meio Ah mudou Nossa lá para o meio Ah mudou Nossa lá para o meio Primeiro vivo Erro Caralho Ah eu caí em baixo Não caralho Nossa eu troquei com a vant Quem tem vant Vant aliado acima Começando barredura de radar Vamos rushar vamos rushar foda-se Nesse A gente tem um tiro de sniper O círculo está se fechando Cuidado Tem um cara aí Você corre Ah não me diga que tem um cara aqui Matei pelo mundo Tô bichão vendo aí Tô lá embaixo aí Embaixo aí Embaixo aonde? Nossa, eu achei que ela tinha matado Nossa, eu achei que ela tinha matado Tá me devendo essa E eu vou... Putz, eu fui seco pensando que ela tinha matado Alguém reviveu ou o quê? Quem caiu? Quem caiu? Ai, eu... Tô de máscara, tô de máscara, segura Socorre Ah, compraram carga Compraram dois Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Não vai dar, mano Derrubei um Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tá aqui em cima Tem pra que ver chegando Aqui, ó Tá aqui em cima Tá aqui em cima Não tem ninguém Nossa, matou... Latou a... Matou a bala, caralho Eu só morri, né já metei, já metei, já metei e eu achando que eu tava ruim hoje não tem ninguém, eu to horrível, eu matei na uma passada um monte na passada que eu joguei também se eu achar que eu to ruim cara, não sei mais de nada ele joga a corda, só preguiça de puxar a corda deixa eu acordar que eu preciso meu personagem com máscara de gás e capacete bagulho suado eu nem cheguei a reparar caralho já puxa já já puxa eu não sei se eu tô 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 caraca mano se WZ ali do lado da minha expressão toda hora que apareceu não demora para carregar então galera esse foi o meu vídeo de café do Trizone mais uma vitória quem gostou curte compartilha e se inscreve no canal quem não for inscrito para ajudar o canal valeu é nóis falou e aí